Lara e Ana eram duas amigas que adoravam viajar pelo Brasil. Elas decidiram visitar Brasília, a capital do país, para conhecer seus monumentos históricos e culturais. Um dos lugares que elas queriam ver era o Jardim Botânico, que era o primeiro jardim botânico do mundo a preservar as plantas em seu habitat natural, sendo um ambiente para a conservação da flora do cerrado. Elas chegaram ao Jardim Botânico em uma manhã ensolarada e ficaram maravilhadas com a variedade de plantas e flores que havia ali. Elas viram orquídeas, bromélias, cactos, palmeiras, samambaias e muitas outras espécies. Elas também admiraram os lagos, as fontes, as pontes e as esculturas que enfeitavam o lugar. Elas resolveram fazer uma trilha ecológica para explorar melhor o jardim. Elas escolheram a trilha do cerrado, que tinha um nível de dificuldade médio e uma extensão de 4 quilômetros. Elas seguiram as placas e os mapas que indicavam o caminho. Elas passaram por uma área de mata atlântica, onde ouviram o canto de vários pássaros e viram alguns macacos pulando nas árvores. Elas também passaram por uma área de cerrado, onde sentiram o aroma das plantas aromáticas e medicinais. Elas se divertiram muito tirando fotos, fazendo vídeos, conversando e rindo. Elas se sentiam como crianças descobrindo um mundo novo e mágico. Elas ficaram tão encantadas que nem perceberam o tempo passar. Quando elas terminaram a trilha, elas se depararam com uma surpresa. Um piquenique estava preparado para elas no centro do jardim. Era um serviço do Jardim Botânico para os visitantes que faziam as trilhas. Havia uma cesta com frutas, pães, queijos, suco de bolos. Havia também uma toalha xadrez e um buquê de flores. Lara e Ana ficaram felizes e agradecidas pelo presente. Elas se sentaram na grama e aproveitaram um lanche delicioso. Elas conversaram sobre as coisas que tinham visto e aprendido no jardim. Elas também planejaram as próximas aventuras que queriam viver juntas. Elas saíram do Jardim Botânico felizes e satisfeitas. Elas tinham vivido uma experiência incrível e inesquecível. Elas agradeceram ao destino por terem escolhido aquele lugar para visitar. Elas prometeram voltar um dia para conhecer mais daquela cidade maravilhosa. O Jardim Botânico felizes e ativar mais daquela cidade maravilhosa.